Como essa desgraça morreu? Eita! Toma, trouxa! Eita! Carada na pedra ali! Bem gostosinho! Eita, porra! Ah, vocês vão descer aqui, né? Ah, entendi! Então toma! Eita, gostoso! Ah, então tá bom! Opa! Tá vindo outra nave aí! Cadê? Onde você tá? Aqui, rapaz! Ah, rapaz! Quer nascer, né? Ah, vai, vai! Ué, 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 ué! Toma! É, ué, ué! Oxi! Uma refogada aí é, filho de uma peste! É, doida é! O que é que eu quero? A gente vai jogar uma P1 aí, um Templar daqui a pouco Oxe, tô bugadão Tô meio bugado aqui, cara Eita, porra Eita, desgraça Ah, merda Olha aí o buga Caralho, quer que eu vou... Eita, tá aí a sombra, João A sombra também Depois vou mostrar lá pro sei lá terra Olha o bug louco da porra Aqui não vai, cadê? Tem mais bug? Aqui, olha o bugão, mano, olha que bug louco Eita, mais no bug, mano Eu vou dar, eu vou dar, relaxa Guardião caído Nossa Fudeu Guardião caiu Matou! Matou! Eu matei Eu matei Tchau 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 Tchau